Hoje eu tô afim de trollar alguém, tá? Então, eu não sei quem que eu trolo, eu não queria trollar o Igor, porque ele tem essa casona dele, irritadinho dele, se destruir essa casona, ele não mais o Igor é uma ótima pessoa e vai que ele fica irritado e para de jogar por causa disso. Então, primeiramente eu vou irritar, eu vou trollar o Igor, nossa, mano, o Rickson. Ah, tem um pouquinho, ainda bem, tem um dia que eu fui numa praia com o Rickson, porque eu peguei um pouco de areia. Então, vamos fazer algumas TNTs para trollar ele. Vou meio que deixar aqui bem, não, vamos deixar bem na porta. Vamos fingir para ele que a gente fez uma entrada automática, né? Assim, a gente é brother, né? Tadinho dele, tadinho dele, tadinho dele, fui tentada dele. Mas vamos lá, né? Trollagem é assim, se ele quiser me trollar algum dia. Nunca saberemos. Aqui também precisamos descer. Vamos descer isso aqui. Eu vou para o outro lado, porque eu já coloquei um grande, um grande, um grande bloco de madeira aqui. Eu não tenho machado, não? Tenho não, gente. Mas você vai vender ponto, de pobre. Por que eu estou dando tanto para quebrar esse bloco de madeira aí? Eu quebrei a porta, não era para quebrar a porta. Não, era para quebrar a porta. Vamos subir com terra, mesmo que eu não vou ficar enfiando um monte de porta ali. Vamos colocar essa porta novamente. Tem um lugar. Gente, se você estiver gostando de ser sério, deixa o like. Vamos lá, a porta está normal, não está? Está normal. Então, vamos, galera. Vamos tomar muito cuidado para não acabar explodindo na gente, né? Vamos colocar... Deixa eu descer mais um. A gente colocou aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E para aquela TNT não cair, colocou um aqui e um aqui. Deu certinho. Eu só preciso testar se isso vai ativar. Por que isso não ativar? Mas e se ativar e eu me ferrar? Você consegue me entender, me compreender? Não sei. Mas vamos deixar a nossa trollagem para o Rickson Reis. Vamos colocar isso aqui e isso aqui. Não. Galerinha, eu explodi a casa do Rickson. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri